Atenção, o repórter Anderson Oliveira agora tem mais informações, é Granilson, é Granilson Oliveira, Granilson Oliveira tem mais informações agora, direto de Mossoró, né meu diretor, né? Direto de Mossoró, vai falar sobre as prisões feitas pela Polícia Federal, tá? Em relação a fuga no Presídio Federal de Mossoró. Bom dia, Granilson Oliveira, boa tarde, onde é que você está nesse momento? Você está numa estrada de terra aí, dá pra perceber que local é esse que você está e essas prisões feitas através da Polícia Federal, meu amigo. Boa tarde, Granilson. Olá, Mário, boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Nós falamos direto da rua João Vicente da Silva, bairro Aeroporto, aqui em Mossoró. Foi nessa rua, nós estamos a cerca de 50 metros da residência, onde o suspeito de colaborar com a fuga de Rogério e de Davidson, onde o suspeito foi preso. Ele foi identificado como Jânio Gleidson Carneiro, de 22 anos. Ele que, segundo a polícia, chegava em casa aqui nessa região, quando acabou detido. Na manhã desta sexta-feira, uma equipe, ou melhor, duas equipes da Polícia Federal estiveram aqui para analisar imagens de câmeras de segurança e, dessa forma, tentar chegar até outras pessoas suspeitas de envolvimento nessa ação, cujo Jânio Gleidson teria participado. Um veículo também foi apreendido, mas no bairro Aeroporto 2, que fica aqui ao lado. De acordo com as primeiras informações repassadas pelo Ministério da Justiça, o Jânio, ele é funcionário de uma empresa que participa, ou melhor, que trabalha na reforma do Presídio Federal de Mossoró. Nesta sexta-feira, já durante a madrugada, por volta de meia-noite e dez, chegou uma parte da equipe da Força Nacional, que vai integrar, ou melhor, que já está em ação aqui na cidade de Mossoró e também em Baraúna. O restante da equipe deve chegar até amanhã. Serão, pelo menos, cem homens, vinte e duas viaturas e um ônibus, que farão aí parte dessas buscas que já chegam ao décimo dia. Além disso, o Ministério da Justiça divulgou também, viu, Mário, que outras duas pessoas foram detidas. Uma delas, lá no município de Aquiraz, no Ceará. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos, tanto em Aquiraz, quanto em Mossoró e também em Quixeré. Um veículo foi apreendido, como eu falei, armas e drogas também. Porém, o Ministério da Justiça não divulgou imagens do material. Mas, a partir da prisão do Jânio e também dessas outras duas pessoas, que não foram ainda oficialmente identificadas, a polícia tenta chegar ao paradeiro dos dois fugitivos de alta periculosidade, que conseguiram escapar da Penitenciária Federal de Mossoró, considerada até então como de segurança máxima, fugiram na semana passada. As buscas continuam. Nesta sexta-feira, a reunião aconteceu de portas fechadas da Força Nacional com a Polícia Federal, na sede da PF, aqui em Mossoró. Ainda não se sabe o que, de fato, motivou essa reunião. Porém, inicialmente, como a equipe da Força Nacional chegou durante a madrugada, deve ser aí mais que um briefing, uma área de atuação sendo delimitada para a Força Nacional, como a Força deverá agir neste décimo dia, ou melhor, a partir desse décimo dia de buscas pelos fugitivos aqui em Mossoró. Mário, por enquanto, são essas as informações. Eu volto com você. Certo. Agora, Ranilson Oliveira, meu amigo, é claro que depois das prisões, com certeza, a polícia pode descobrir como é que foi realmente essa fuga, né? A facilidade, quem está envolvido nisso, se teve dinheiro, esse carro utilizado. Não é verdade, Ranilson? Exatamente, Mário. Mas, um fato, um detalhe, é muito importante a gente frisar. Se o preso, se o Jânio, ele abrir a boca, se ele disser se, de fato, tem algum envolvimento com essa prisão. Ou, né, ele pode sim, conforme a Constituição, conforme o Código Penal Brasileiro, ele pode exercer o direito de permanecer calado. E isso vai, com certeza, dificultar ainda mais o trabalho da polícia. Não basta apenas prender, também tem que ter informação aí de quem realmente participou, colaborou com essa fuga. A gente já sabe que ele, a prisão, foi mantida, né, durante a audiência de custódia e que ele já fez o exame de corpo de delito, normalmente, como todos os presos. E segue a disposição da Justiça. Mas a gente ainda não tem informação se, de fato, ele passou algum detalhe para a polícia que possa ajudar aí na localização de Davidson e Rogério. Mário. Ok, muito obrigado, então, Ranilson Oliveira, direto de Mossoró, com as últimas informações sobre o trabalho das forças de segurança à procura de prender os dois foragidos, meus amigos telespectadores. Tá bom? Muito obrigado a você pelo carinho, muito obrigado pela audiência.